Estamos comendo, escutando barulho de secador, né filha? É gente, que vai chegando esse horáriozinho eu fico muito estressadinha, a mamãe já vai me acalmando de antes. Aí eu dou aquele remédio que eu mostrei para vocês, o probiótico colígico e já vou colocando um barulhinho para calmar ela, as luzes, daqui a pouco o sol vai embora, já eu deixo as luzes mais quentes, né? Não deixo luz fria, luz branca forte, eu não deixo. Aí dou banho nela para ela dar uma relaxada e dormir a noite bem. Só tem um pequeno problema esse aplicativo, porque a gente vai usando e vai se acostumando com o som, quando desliga parece que continua aqui, ó, dentro da minha cabeça, entendeu? Parece que eu estou no salão de cabeleireiro 24 horas com esse barulho na minha cabeça. Ai gente, eu mostrei um negócio para vocês. vocês, vocês acreditam que o nomezinho dela quebrou? Esse aqui, ó, esse aqui, o móvel, não é móvel, ele é que fica assim, sabe, no pezinho, aí estava ali naquela prateleira e caiu. Então, eu queria muito saber quem foi que me mandou, porque eu quero comprar, tá? Quero fazer de novo o pedido, só que eu não me lembro o nome da loja de jeito nenhum. Então, quem mandou esse presente para a Melinda, fala aqui comigo que eu quero comprar para a República, eu achei muito linda.